Música 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 Vamos fazer a próxima luta Vamos fazer a próxima luta Nós vamos estraçar a cara dos dois Nós vamos quedar a cara dos dois Nós vamos estraçar a cara dos dois Claro que pode Porque não se pode Você vai deixar o que você usa a face no chico Te avale Vai me dizer que isso é o motor de verdade Claro que não Eu sei, já passei muito bem por isso Me querei muito longe, muito longe De aqui por culpa de meus muertos Mas agora estou aqui E essa é a oportunidade Essa é a oportunidade de la bandida 8 australia Que mesmo feridos Depois de ser atacados De não ser que somos fuertes Ok Eu vou fazer essa luta E tu vai ser com isso Porque desde sempre somos uma bandida Ok? Não posso Por que? Não dá Que está machucado? Isso é psicológico, é terrorista Isso é uma coisa que passa Como você vai saber se ele está machucado Ou se eu vou colocar essa luta em prática? Ah! Ah! Você quer ser um fraco igual a usar as Andressa QS? Chega! Estou machucado Não é brincadeira Ele machucou Scott 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 Owen Você vai deixar Você Scott Owen Conocido por todos Como a Fenas E vai deixar Que o que o que o que o que aconteceu aconteceu? Contigo Comigo Comigo Com Algunos outros Comentadores da Secretaria Te torne um grande covarde Chega! Então é isso Se eu não for lá enfrentar eles ou você Eu sou um fraco covarde Estou te dando a oportunidade de mostrar que tu podes ser melhor do que esse Se você quer Então vamos Vem que eu vá assim Scott 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 Não Não Assim não De acordo Um super-herói Nunca mais luta sem soltar Esa é nada De acordo com que este A De acordo com que este E aí